Eu vi o ronco da barca, fez a barca virar nosso amor que é verdadeiro Se foi nas ondas do mar, foi dar umas voltas no mundo Nas ondas torna a voltar, foi dar umas voltas no mundo Nas ondas torna a voltar, hoje é noite de lua, lua, deixa a viola chorar Hoje é noite de lua, lua, deixa a viola chorar Hoje é noite de lua, lua, deixa a viola chorar Hoje é noite de lua, lua, deixa a viola chorar No canto da marujada Eu vi o marujo cantar Eu vi o risco da espada Lá no céu a pratear Nosso amor que é verdadeiro Voltou nas ondas do mar Nosso amor que é verdadeiro Voltou nas ondas do mar Hoje é noite de lua, lua Deixa a viola chorar Hoje é noite de lua, lua Deixa a viola chorar Hoje é noite de lua, lua Deixa a viola chorar Hoje é noite de lua, lua Deixa a viola chorar Eu vi o ronco da barca Fez a barca virar Nosso amor que é verdadeiro Se foi nas ondas do mar Voltou nas ondas do mar Vou dar umas voltas do mundo Nas ondas torna a voltar Vou dar umas voltas do mundo Nas ondas torna a voltar Hoje é noite de lua, lua Deixa a viola chorar Hoje é noite de lua, lua Deixa a viola chorar Hoje é noite de lua, lua Deixa a viola chorar Hoje é noite de lua, lua Deixa a viola chorar No canto da marujada Eu vi o marujo cantar Eu vi o risco da espada Lá no céu a pratear Nosso amor que é verdadeiro Voltou nas ondas do mar Nosso amor que é verdadeiro Voltou nas ondas do mar Hoje é noite de lua, lua Deixa a viola chorar Hoje é noite de lua, lua Deixa a viola chorar Hoje é noite de lua, lua Deixa a viola chorar Hoje é noite de lua, lua Deixa a viola chorar Hoje é noite de lua, lua Deixa a viola chorar Hoje é noite de lua, lua Deixa a viola chorar Hoje é noite de lua, lua Deixa a viola chorar Hoje é noite de lua, lua Deixa a viola chorar Obrigado.